Ontem, às dez e meia, eu liguei a Bande e assisti o primeiro debate de um grupo de candidatos à Prefeitura de Curitiba. Não temos, graças a Deus, nenhum analfabeto. Todos eles conseguiram se colocar e se expressar com clareza. Mas, para a minha decepção, a impressão final que eu tive foi que aquilo tudo foi uma batida de chuchu com açúcar. Sem gosto, sem posições claras de nenhum dos candidatos que se apresentaram. Porque vocês sabem que as eleições municipais sempre têm um mecanismo por trás delas. Aqui em Curitiba e em praticamente todas as grandes e médias cidades brasileiras, têm o interesse das quadrilhas do transporte coletivo e nas prefeituras maiores como a nossa, dos que querem privatizar a internet da Prefeitura e ficar com todos os dados dos contribuintes na sua mão com preços rigorosamente absurdos. Nenhum dos candidatos enfrentou esse problema. Eles deviam ter perguntado, por exemplo, ao prefeito atual, por que não mexeu em nada? Eu estou dizendo isso porque eu mexi, eu enfrentei essa gente, eu anulei as permissões anteriores e com a ajuda do Geraldo Ataliba e do Celso Bandeira de Mello, dois advogados administrativistas de primeira qualidade, eu montei um sistema que funcionava com uma moeda que era tarifa única, acabei com a história de pagar os concessionários por passageiro e passei a pagar por quilômetro rodado. Porque quando você paga por passageiros, eles diminuem o número de ônibus rodando e entopem os ônibus para ganhar mais e gastar menos. E o serviço tem que servir a população, não ao lucro dos empresários. E introduzi a frota pública. Frota paga com o dinheiro da prefeitura, na verdade, com o dinheiro da tarifa, porque eu montei um fundo público. Então enfrentei a sapatifaria toda. Nenhum teve coragem de perguntar ao prefeito. Prefeito, por que você mantém esse absurdo do transporte coletivo e ainda dá um prêmio para eles aí de 120 ou 200 milhões de reais absolutamente injustificado? Prefeito, por que você mantém a privatização da informática se a prefeitura tinha um centro de processamento de dados fabuloso que dava conta do recado a custo muito baixo? Parêntese, quando fui governador, peguei, andando no caminho, quando assumi, uma proposta de privatizar o sistema de controle de carteiras de motorista. Era um troço assim de 140 milhões de reais. Uma verdadeira loucura. Chamei o Mazone, que era o meu presidente da Celepar, e mandei fazer um estudo. Numa semana, nós assumimos o sistema com o que custo? Três funcionários da Celepar. Salário deles, mais ou menos, 5.500, 6.000 reais por mês. Essa patifaria toda de privatizações em setores absolutamente desnecessários para isso financia as eleições e coloca prefeitos que se incomodam com seus financiadores e não prestam nenhuma atenção à população da cidade. Nenhuma identidade com o povo, nenhuma fraternidade e um desamor absoluto pela população, principalmente pela população mais pobre.